Olá gente, tudo bem com todos vocês? Eu sou o Gnatoluca e se vê, bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje nós vamos tocar mais de novo aqui, continuando a série Como Tocar Os Vindos da Harpa Cristã Hoje vamos tocar o Inutrakes, já fizemos dois, o 1 e o 2 da harpa Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, se você ainda não assistiu E também eu vou pedir pra você, se você gostar desse vídeo, por favor, deixe seu like Que ajuda muito na divulgação do vídeo do canal E também se você gostar muito desse vídeo e quiser ver mais vídeos como esse Também se inscreva no canal, por favor, e clique no sininho Pra não perder nenhum de novo que for postado aqui, tá bom? Então vamos ao vídeo Bom, vamos começar o nosso vídeo de hoje ensinando como fazer a batida desse louvor Vou fazer bem devagar, né, pra vocês acompanharem aí, vamos lá Bom, vamos lá Bom, vamos lá Bom, vamos lá Bom, vamos lá Pois eu creio em sua morte sobre a cruz Certo, gente? Então agora vamos ao vídeo Pois na paz e santo o bordo tem em ti, ó meu Jesus Pois eu creio em sua morte sobre a cruz No Senhor só confiando que este mundo viverei Entoando aleluias ao meu Deus Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor És meu rei, meu compasor, é meu Senhor Todos os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Deus Então pra continuar tocando esse louvor Esse indáculo cristã É só você usar os mesmos acordes Que eu usei na primeira parte Pra você continuar E assim sucessivamente Como por exemplo, continuando O amor de Jesus Cristo É muito grande para mim Pois sua graça me encheu de amor sem fim É, e assim continuando Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, por favor, não saia desse vídeo Sem deixar aquele like Que ajuda muito na divulgação do vídeo do canal E se você gostou muito desse vídeo E quer ver mais vídeos como esse Também, por favor, se inscreva no canal E clique no sininho Pra não perder nenhum de novo Que for gostado aqui, tá bom? Eu vou ficando por aqui então Deus abençoe por ter assistido esse vídeo A cada um de vocês E até a próxima, se Deus quiser Tchau, tchau gente Transcrição e Legendas por Quintal